Quando eu digo que o feminismo é a pior coisa que poderia ter acontecido, eu não estou exagerando. Pois vejam bem, o feminismo está a um passo de destruir a família heterossexual. Os relacionamentos heterossexuais estão destruindo a indústria cinematográfica. Vocês viram que no último Oscar a mídia exaltou o empoderamento das minorias, ou seja, dos negros e das mulheres. Então quer dizer, não basta mais você ser um diretor, um ator competente, você tem que estar dentro daqueles grupos pré-selecionados. E se você não estiver, se você for um homem normal, branco, heterossexual, você está fora do páreo, porque você não pertence às categorias oprimidas. O feminismo está sufocando as empresas com denúncias de discriminação e indenizações milionárias. E está acabando com certas áreas governamentais em que elas ganham, em que as mulheres ganham o mesmo salário dos homens, mas não vão para a linha de frente, está ajudando a levar a previdência à falência. Lógico que o problema da previdência é bem mais complexo. Tem muitos homens aí, em certos setores privilegiados, ganhando salários nababescos. Mas o caso das mulheres é emblemático, porque elas se aposentam antes e morrem depois. Feminismo está deixando as mulheres com privilégios simplesmente inacreditáveis. E está destruindo o ocidente inteiro. Pois vejam essa matéria de 2015, me digam, se não estamos lidando com um movimento doentio. Essa matéria é de 16 de 8 de 2015. O título, O Beijo do Marinheiro. Imagem romântica ou assédio sexual? Vocês lembram daquela foto icônica do marinheiro beijando a mulher logo após o término da Segunda Guerra Mundial? Então, aqui começa o texto. O beijo entre marinheiro e enfermeira, em Times Square, é das imagens mais famosas do século XX e marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, para muitos, o ícone da vitória é símbolo de assédio sexual. Esses muitos a que eles se referem, entenda-se, feministas. Muitos igual feministas. No passado, dia 14 de agosto, marcou os 70 anos da vitória norte-americana. Claro, em 2015, 70 anos. Sobre o Império do Japão. A última nação da aliança do eixo a render-se. Vários países comemoraram com fogos de artifício. Mas os Estados Unidos da América celebraram com beijos. Este ano, a cerimônia dos 70 anos da data, apelidada de Dia VJ, nos Estados Unidos, juntou dezenas de casais na praça Times Square, em Nova York, para reencenar o famoso beijo entre o marinheiro e uma enfermeira. A fotografia é conhecida em todo o mundo, sendo considerada uma das imagens mais icônicas do século XX. A marca da vitória norte-americana sobre o Japão é replicada todos os anos. Para muitos, a fotografia celebra o assédio sexual. Afinal, marinheiro e enfermeira não se conheciam. Vejam a que ponto chegamos. As feministas estão problematizando um acontecimento de 74 anos atrás. Durante anos, a identidade do casal permaneceu um mistério. Desde que a fotografia foi publicada pela revista Life, em 1980, imensos pares identificaram-se como os protagonistas da imagem. Contudo, uma investigação da professora de história, Laurence Verry, quanto vocês querem apostar comigo como essa escritora é feminista? Aponta o filho de imigrantes portugueses Jorge Mendonça e austríaca Greta Friedman como o casal mais provável. A história é narrada no livro The Kissing Sailor, O Beijo do Marinheiro, publicado em 2012. Embora a primeira vista o abraço apareça apaixonado, os dois nunca se tinham visto. Greta era um assistente de um dentista que foi a Times Square para confirmar as notícias do fim da guerra. E Mendonça era um marinheiro de uma família de pescadores portugueses num encontro com outra mulher. No livro, aprendemos que Greta não tinha noção da presença de Jorge até este a agarrar e a beijar. Arrebatado pela alegria com a vitória dos Estados Unidos. Após o beijo, se separaram-se e não se voltaram a ver durante anos. Em 2012, a CBS conseguiu entrevistar o par original. Segundo Friedman, Greta Friedman, eu não o vi chegar, mas subitamente estava presa num abraço forte. Mendonça justifica suas ações ao dizer que estava entusiasmado com o fim da guerra, além de que já tinha bebido alguns copos. Quando o vi, a enfermeira agarreia e pejeia. O fotógrafo Alfred Eyssen Ted acrescenta que Mendonça estava eufórico, beijando qualquer mulher que se aproximasse dele sem perder o tempo para pedir autorização. As declarações do pai levam muitos a ver o beijo como assédio sexual. Friedman terá sido citada a dizer O homem era muito forte, eu não estava a beijar, ele estava-me a beijar a mim. As palavras da enfermeira austríaca terão originado bastante controvérsia. Ele é uma fotografia a ser considerada como um exemplo de rape culture, ou seja, cultura do estupro. O grupo francês Osés Le Feminisme declara que a imagem não imortalizou um instante romântico, mas sim o ataque de uma mulher que não deu autorização para ser beijada. Quer dizer, para as feministas, tudo que partir do homem, seja num momento de alegria e euforia, é cultura do estupro. E vejam aonde elas foram buscar isso. Há 70 anos atrás. Contudo, a enfermeira austríaca recusa ser vista como uma vítima. Em declarações ao New York Post, Greta disse, Abre aspas, Não consigo pensar em ninguém que tenha visto o beijo como assédio. Embora não conhecesse Mendonça, na altura, fala com ele regularmente e lembra-se da data como um evento feliz. Então, assim, a própria mulher beijada não considera assédio, e muito menos uma cultura do estupro. Mas não, as feministas, do alto de sua loucura, sem limites, se acham no direito de dizer o que as mulheres e os homens devem pensar e como eles devem agir. Elas se autodenominam representantes de todas as mulheres da face da terra. E mesmo que muitas, muitas mulheres a contradigam, as feministas são elas que detêm a verdadeira interpretação dos fatos. Eu sou feminista, eu sei. Você não é feminista ou você é homem, você não sabe. As palavras de Mendonça, CNN, são mais controversas. Muitos dizem-me, abre aspas, Tu agarraste uma enfermeira quando estavas num encontro com outra. Eu digo, Pelo amor de Deus, a guerra tinha acabado. Lembro-me do que muitas enfermeiras fizeram naquele dia. Apesar da polêmica, ambos dizem ter orgulho em fazer parte de uma imagem que simboliza o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ambos desmentem as feministas, tanto a mulher como o homem. Ambos consideram o caso irrelevante. Mas nós estamos entrando numa espiral de sandistas feministas que eu realmente quero ver o precipício em que a sociedade ocidental vai cair. Eu quero, eu ainda quero ver. Eu ainda quero presenciar isso. Nós já estamos quase lá no precipício. Mas eu ainda quero ver quando nós cairmos todos lá no precipício. Eu não, aqui, por exemplo, eu pretendo estar assistindo de camarote. E pretendo levar adiante o desmascaramento das feministas até onde eu tiver tempo e forças para isso. Provavelmente, eu assistirei a sociedade chegar a cair no precipício, mas eu estarei de algum jeito a salvo. Porque eu me acordei a tempo. Mas a sociedade vai cair no precipício. E com elas, e com ela, milhões e milhões de pessoas. Então, assim, ó. Se um dia eu parar, pode ter incerteza de que será por um motivo que estará além das minhas capacidades individuais. E, para finalizar agora, o que aconteceu agora de noite. Uma adenda aqui. Saiu no Facebook uma notícia de que certo americano está pagando pensão para a sua ex-mulher com fotos de sua atual esposa. Ele manda, tipo, cheques com a foto da atual esposa para a ex-esposa. Então, veio uma mulher e disse o seguinte. Uma de várias. 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 Ela disse o seguinte no comentário. É só ela mandar recibos impressos em foto dela com algum boy luxo, gastando o dinheiro dele. E, então, eu respondi. Ah! Confessou que as mulheres gastam o dinheiro dos homens com luxos? Muito bom o teu comentário. Vou até printar para expor a hipocrisia das mulheres. Printei e postei. E ela veio comentar na minha página. Na minha postagem. Dizendo que era zoeira. que eu peguei um comentário fora do contexto. Para pagar de fodão. Eu até deixei os demais comentários dela para o pessoal se divertir. Então, meus caros. É tão fácil desmascarar a hipocrisia das mulheres atuais que eu chego a bocejar. Chega até a me dar sono. Essa mulher aí, esse comentário dela foi dos mais leves. Os comentários das outras mulheres eram de arrepiar os cabelos. Mulheres normais. Mulheres que você encontra no dia a dia. Não era uma página feminista. Era uma página de notícias. É por isso que eu falo das feministas militantes e das feministas que estão intoxicadas de feminismo. E ninguém mais fala disso. Eu não vejo grandes canais falarem disso. Eu não vejo o Bernardo Christian. O Nando Moura. Apesar de eles fazerem um bom trabalho. O Caio Coppola. Eu não vejo eles tocarem nesse assunto do comportamento das mulheres em geral. O que que é isso? Eles têm medo? Eles têm uma esperança de voltar ao passado? Eu acredito que seja um misto de várias coisas. Mas principalmente medo de se opor às mulheres em geral. Porque eles sabem que as mulheres são unidas e eles perderão inscritos, perderão dinheiro, perderão seus cargos, perderão suas vistas na mídia. Então é difícil alguém chegar e falar a verdade na lata. Só canais pequenos conseguem fazer isso. Canais grandes não possuem coragem de tocar no assunto das mulheres intoxicadas de feminismo. era isso por hoje. Até a próxima.